Nesta terça... Daisy, você é um verdadeiro milagre? Uma mulher com estranhos poderes. Ela disse que pode fazer as flores crescerem mais rápido. Será que se lembra de alguma outra vida anterior? Ah, claro! Revelando um passado fascinante. Num dia claro de verão, um filme de Vincent Minelli, com Barbara Streisand, Yves Montan e Jack Nicholson. Festival da Primavera, nesta terça. Depois de Araponga.